Posso fazer um chapéu Das penas de um galaróis ou de colchinhas do mar De três meadas de lanvo e com chapéu de pasmar Posso, posso fazer um chapéu Posso, posso fazer um chapéu Se pegar num taçador, dos de escorrer, macarrão E lhe espetar mal me queres, nem sonham que figurão Para ter um chapéu bem original Basta ter ideias e etc e tal Posso, posso fazer um chapéu Posso, posso fazer um chapéu O senhor doutor colheu uma flor para pôr ao peito E todo vaidoso foi pro consultório muito satisfeito Chegou um doente e disse o doutor Eu tenho uma flor, eu tenho uma flor E disse o doente muito de repente Eu tenho uma flor, eu tenho uma flor Ah, posso, posso curar essa dor Posso, posso curar essa dor Posso, posso fazer um chapéu Posso, posso fazer um chapéu Posso fazer um chapéu de qualquer coisa que veja De nubos de abelharuca ou de folhas de cereja Para ter um chapéu de qualquer coisa que veja Para ter um chapéu Brinho original Basta ter ideias e etc e tal Posso, posso fazer um chapéu 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 É absolutamente tudo Posso, posso fazer um chapéu 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 Obrigado.